Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos. Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada. E fala galera, man, com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mecânica Simulator 2018 aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedo no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, nós estamos aqui no Car Mecânica, eu já tinha arrumado os carros que estavam aqui. O Delorean, infelizmente, tá com uns probleminhas aí, que ele não sai daqui de jeito nenhum. Eu acho que é só vendendo ele, mas eu tô com dó de vender ele, porque eles tinham que arrumar esse bug aí. Mas tá valendo, vou vender, passar logo no cobre aqui, já dei uma reformada nele bacana. O meu Chiron eu não vou vender, porque as peças que estão nele são peças raras, o motor dele aqui é um motor raro. E eu vou usar esse motor aqui num próximo vídeo. Por quê, Mike? Porque hoje, lembrando a vocês, que tem muito tempo que eu não entro no Car Mecânica. Então hoje, a gente vai entrar lá no Ferro Velho, beleza? Vamos lá no Ferro Velho, vamos achar um carro que caiba um V12. Mas eu não vou pegar um carro comum, não. Vou pegar um carro mais antigo que tiver lá no celeiro, a gente vai reformar e vamos colocar o V12 do Bugatti Chiron, beleza? Lembrando a vocês, mano, que eu vou voltar com a série Carro de Escritos quinta-feira. Então, mano, se você tá afim de participar do Carro de Escritos, eu quero que você vá lá no meu Instagram. Eu vou postar uma foto hoje de Car Mecânica Simulator. Fica esperando ela, porque é nela que a gente vai ver quem que vai fazer, beleza? Mas já segue lá e já fique aguardando, show de bola? O Instagram vai tá passando aqui agora. Mano, vambora, eu já falei demais e vambora então pro desmanche, que eu quero ver o que que tem lá pra gente, paizão. Vambora! Chegamos aqui no desmanche, cheguei ao sono, porque tipo, foi uns 5 minutos pra chegar aqui, tá ligado? Mas vambora, manos. O que que tem aqui? Temos um Camaro, um Z28, antigo, beleza. O que mais que nós temos aqui? Temos um Daytona. Me imagina, mano, eu meter um V12 num Daytona. Que é louco. Ó, aqui não tem mais nada. Vou colocar uma caixa de relação bem violenta no bicho. Ó, esse carrinho aqui é interessante, hein, véi? Lançar um V12 nele, as latarias vai pular pra fora. Parece o Monza do Chapax, tá ligado? Ó, é um Monza isso aqui, véi. Será que cabe um V12 aqui, véi? Eu acho que cabe, hein? Curti esse carro aqui. Não vamos desfazer dele, não. Porque é um bom concorrente aí, tá ligado? Vamos ver aqui o que mais que temos aqui. Olha, véi, tem um Mazdazinho, véi. Isso é o Mazda, não é? É o Mazda RX3. Véi, esse Mazda é a cara de um Chevette, mano. É igual o Chevette, tá ligado? Ó. Se liga. Dá pra gente fazer uma parada nele também, véi. Qual que é? Esse aqui que parece o Chevette do Guetta ou aquele ali que se parece o Monza do Chapax, mano? Eu acho que eu vou comprar os dois que vocês vão me xingar se eu não comprar um, ó. Tem já um trem violento aqui que eu não sei nem qual que é o nome dele. É um F1000. Ele se parece com o quê, véi? Ele não se parece com um Impala, não. Ele parece com outro carro, véi. Não sei ao certo que carro que é, não. Vamos dar mais uma volta aqui. Vamos ver o que a gente acha. Ó, achei um Golf. Pra cima, altão e pá. Só que o meu Golf, véi. O meu Golf tá rebaixadão com os rodões muito lindos, tá ligado? O que que é isso aqui? Cheve nova. Cheve nova comum. Motorzão suave. Mano, eu acho que eu vou pegar um carro bacalhado do jogo. Vamos colocar esse bicho funcionando, tá ligado? V12 no Golfão ia ser doido, hein? Mas eu acho que vai ficar esquisito pra caramba. Ó. Eu acho que eu vou pegar o Mazda RX-3, mano. Parece com o Chevette. Eles parecem mais com o Chevette do que o Monzinha, tá ligado? Eu acho que aqui cabe um V12, ó. Vou colocar um V12 nesse Chevette aqui. Chevette. Rotativo 2. Mano, 115 cavalos esse carro original. Nós vamos bagunçar esse carro. Ele vai ficar muito top. Vamos colocar ele lá na oficina. Show de bola. Por via das dúvidas, eu vou fazer o seguinte. Vou comprar também o Monza. Vai que vocês... Vai que vocês falam assim, Maicon, tô querendo um, eu tô querendo outro. Aí eu já sei. Vou deixar a votação lá no meu Instagram, no meu story, tá ligado? Qual que a gente vai futucar primeiro? Se vai ser o Monza ou o Chevette? Vou colocar nos stories, beleza? Agora, nesse exato momento. Se chegar lá, já vai tá no stories. A gente faz a votação e amanhã eu já volto com outro gravando. Vambora! Já estamos aqui. Um tá numa baia, o outro já tá em outra. Meu Deus, tá sono. Uma baia tá numa baia, o outro tá no outro. Véio, vamos ver aqui as especificações. É 115 com 162 de torque. Vamos ver esse aqui, velho. Esse aqui é 114 com 176. Os dois, original, anda certinho, igualzinho, tá ligado? Agora, qual dos dois a gente vai começar a mexer primeiro, velho? Não sei qual dos dois a gente vai começar a mexer primeiro. Vou fazer o seguinte. Eu acho que eu já vou desmontar os dois. E o que ficar com a maior votação aí lá no Instagram, né? Já me segue lá, arroba Microsoft. E o que ficar com mais lá, eu acho que eu vou fazer, tá ligado? O Monza. Vamos começar a desmontar já de uma vez? Eu vou desmontar os dois aqui. Vou ver se eu consigo desmontar os dois. Qualquer coisa, amanhã eu já desmonto o que vai ser, tá ligado? Vambora. Partiu pra desmontagem. Sabe o que é que eu tava pensando aqui, galera? Eu acho que não vai compensar eu desmontar os dois carros agora. Porque como eu faço a recuperação de peça, com as peças, tipo, vão ficar muita peça. E eu vou conseguir recuperar muito não, tá ligado? Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar, vou deixar vocês fazerem a votação, beleza? Bonitinho aí. O vídeo vai ficar curto. Mas pra vocês escolherem comigo aqui, beleza? Lembrando que a votação vai ser lá no Instagram. Mano, se você não me segue no Instagram, peça você que vá lá me seguir, beleza? Porque, mano, a gente posta muita coisa e eu respondo todo mundo lá, tá ligado? Então, compreende demais você ir lá se você quiser conversar comigo. Tem que seguir, beleza? Mano, eu vou fazer o seguinte. Vou esperar vocês decidirem qual dos dois carros a gente vai mexer. E amanhã eu já trago de volta, beleza? Tamo junto, mano. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e... Falou!